Em forma de protesto, o São Januário amanhece com bichações de torcedor que faz fortes críticas aos jogadores do Vasco. Vamos falar também sobre a situação de David. Olha, virou uma polêmica a saída do David da relação. Já tem aí, inclusive, Zunzunzun falando que é para que o David não bata aquela meta. Enfim, vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. E, obviamente, falar sobre os treinamentos do Vasco que estão a todos lá. Então, você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo! Saudações, vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre ficando com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo! Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo o que envolve o Vasco que está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo sempre. Já convido você que está chegando pela primeira vez a se inscrever, a dar uma moral a gente no nosso Comenta Léo. A gente sabe que o momento do Vasco não é tão bom, mas a gente está aqui para analisar, para trazer informações, para emitir opiniões. Enfim, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Porque é um assunto que está repercutindo bastante. Já tomou outras vertentes. que é o David ter ficado de fora do jogo contra a equipe do Flamengo. O David, como já se falava, vinha treinando normalmente com o Álvaro Pacheco. Inclusive, em vídeos da Vasco TV, tem o David treinando. Trouxemos essa informação, mas há um fato novo. Inclusive, o Gustavo Mel trouxe essa informação no Expresso. de que foi um dos primeiros a falar que o David estaria fora, que o Rayan seria titular. E que a fonte que o Gustavo tem, fala que o David ficou fora por ordem expressa de cima. Não foi do Álvaro Pacheco. Com a ordem que vem da diretoria do Vasco. A questão é o seguinte. Hoje, o David está muito longe de bater essa meta por jogos. Só para explicar uma coisa a vocês. Não se coloca meta por jogos, o cara entrou um minuto e isso vai cair para a meta. Há uma minutagem. E eu pude saber que, para que essa minutagem de jogos batesse, ainda faltam muitos jogos para que o David batesse essa minutagem. O próprio David, como se fala internamente, não entendeu essa situação. O Vasco, hoje, não comunica. O Álvaro Pacheco, quando foi perguntado, falou que tinha 36 jogadores e tinha que escolher 23. Uma fala protocolar. Mas há algo muito estranho nessa situação de o David ficar de fora. Volto a dizer, não estou dizendo aqui que o David é craque, não estou dizendo aqui que o David é isso e aquilo, que é insubstituível. Mas a forma que se tomou essa situação é estranha. É bem estranha. E, com isso, o David ficou fora do jogo. Hoje, como eu falei, surge essa informação de que o David ficou de fora por causa da questão contratual e tudo mais. E porque haveria sondagens do jogador da MLS. Mas essa sondagem já vem há muito tempo, não é de hoje. Se o jogador for vendido, o Inter tem por obrigação fazer uma taxa de vitrine para o Vasco. Mas, enfim, tudo muito estranho. Óbvio que, depois de perder o Clássico da forma que perdeu, esses assuntos vão vir à tona. Se a diretoria não se mostrar... Por isso que eu falo, gente. Quando eu falo aqui, a galera fala... Ah, está soltando para cima do Pedrinho. Ah, está cobrando. Claro que eu tenho que cobrar. Se eu cobrava a SAF, a 77 Partners, de não aparecer, eu tenho que cobrar o Pedrinho também. Independente de quem goste e quem não goste, eu estou aqui pelo Vasco. Não é pelo Pedrinho, nem pela 77. Então, tem que aparecer. Está surgindo diversos rumores. Tem gente próxima ao Pedrinho, soprando mesmo de coisa aí. Vem e fala, cara. É o que eu falava com a 77. O mal da 77 era não comunicar com o torcedor. Será que a gente vai continuar nessa brincadeira de não comunicar com o torcedor? Porque está surgindo diversas informações. E ninguém é comunicado. Se você se cala, você está dando razão a quem fala. Então, venha público, conversa com o torcedor, mostra realmente o que está acontecendo, para que o torcedor esteja apado àquilo que está sendo debatido fora de campo. É simples. Se continuar nessa situação de calada, vai sobrar. E é sempre o que eu falo aqui. Ou se comunica com o torcedor, ou vai ter muita dificuldade, principalmente quando tiver esse zum-zum-zum. Acho que esse tipo de zum-zum-zum, eu falo isso sempre na minha vida pessoal também. Esses zum-zum-zum, essas fofocas, a gente chega e fala logo, olha, isso aqui não existe. Ah, Léo, mas ele vai ficar debatendo tudo. Mas a partir do momento que você comunica com o torcedor algumas coisas, não existe, não é, não acontece. Isso acaba. Agora, se deixa as fofocas rolar, o torcedor vai acabar acreditando em algumas coisas que saem na mídia. E falando agora sobre o torcedor ainda, o torcedor está aí chateado, né? São Januário amanheceu assim, elenco de finados, elenco de merda, time de merda, ameaças, como você está vendo aí, fichações no estádio, depois de uma derrota que foi amarga. O torcedor vascaíno que não sofreu nenhum tipo de chacota, ele deve ter ficado dentro de casa, não saiu, né? Eu, inclusive, ouvi muita coisa. E eu acho que a gente não tem muito o que fazer, né? A vergonha é de quem estava em campo. Mas, infelizmente, quem vai ouvir é o torcedor. E ouvi alguns relatos de crianças que choraram, a gente tem o próprio Gui, que eu não concordei com aquela exposição ali. Gente aqui no canal também que trouxe informação no nosso chat, logo após o jogo, que as crianças estavam chorando demais. Foi uma vergonha. O torcedor está no seu direito de protestar. Acho até que eles foram até um pouco mais poupados, né? O elenco do Vasco foi pouco poupado, né? Eu esperava até que houvesse algo mais enérgico, algo mais, uma cobrança, não questão envolvendo nenhum tipo de questão física, mas uma cobrança nas palavras dos jogadores, buscando os jogadores e falando, olha, a gente quer isso, quer isso, aquilo, quero comprometimento e tudo mais. Mas eu acho que os torcedores do Vasco hoje estão bastante chateados, sim. E isso aí ia acontecer. Os protestos iriam acontecer, porque não é normal. Uma derrota como essa tem que ser sentida, e sentida muito, tem que ser cobrado, tem que ser buscado soluções, mudanças, tem que mexer no ambiente. Pode deixar que esse comodismo que tomou conta do elenco do Vasco, infelizmente, ele afete o campeonato todo. A gente está no início do campeonato. Temos mais 30 rodadas pela frente. Então, esse é o momento da gente dar um sacode nesse elenco, cara. O sacode que eu falo é mudanças, é chamar a atenção, é perguntar se eles têm noção de quem eles representam. Esse é o momento. Esse é o momento de se cobrar o elenco. Esse é o momento que buscaram a resposta. Estou vendo muita gente falar que o Álvaro Pacheco tem que ir embora. O cara chegou há pouco tempo. Mas a gente tem que cobrar também essa galera que fez alguns vexames esse ano. A gente não ganhou do Nova Iguaçu, a gente se penou para ganhar do Água Santa, a gente perdeu para o Cristiúma dentro de casa. Então, temos que ter hoje uma cobrança forte do torcedor vascaíno ao elenco vascaíno. Porque senão, as coisas vão ficar como estão. E aí, meu irmão? Já sabe. Então, é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por estar aqui. Até a próxima. Saudações vascaínas. Qualquer nova informação, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Valeu!